Estamos chegando, é daqui a pouquinho que a bola rola. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça, Godoy Cruz contra Fluminense. Fala Villani, galera que tá nos acompanhando, são duas boas equipes, eu espero um jogo disputado. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Pra fazer e desempatar, pega o correiro, manda o perigo pra longe. Cogilou, o Caxingo caiu, perdeu a bola. Cruzamento, Mioro da Aia. Opa, não dá pra comemorar, impedimento no lance, Caioba. Típico lance de desatenção, Villani, ignorou a linha de impedimento. Vai conduzindo a bola. Olha que eu vi a potencial no ataque, a defesa recupera. Barros. Barros. Cruz, já pra trás, vem perigo. Salva o goleiro, era perigosa. Venezes Candeio. Tá tudo igual, placar empatado. Olha a chance do gol. Isola, o perigo joga pra longe. Parou, parou, não vale mais nada, impedimento marcado. E vem o ataque, atenção. Deixam ele na saudade. Bloqueia bem o chute. Segue com a bola no ataque. Porta, zaga. O ataque era bom. Não, 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 não tem vantagem, o árbitro da falta. Intercepta a zaga, mata a jogada. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Aparece a defesa, fecha o ângulo. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. E o árbitro ergue o braço. Acaba.